Não tô querendo me envolver Eu tô querendo te falar e você vai me ouvir Te dizer que meu sentimento é puro e sincero Que o seu amor é tudo que eu quero Você fica fazendo charminha, tentando com jeitinho Querendo dizer Meu coração é como um girassol que fica só Ele não quer me entender Só sabe amar você Meu coração é como um girassol que fica só Corre o risco de enlouquecer De tanto te querer